O meu Ikigai saiu há pouco tempo, porque o próprio Ikigai, como você nos orienta, o Ikigai é um oráculo, vamos dizer assim, um norte, para eu me conhecer, o meu autoconhecimento para que o meu produto seja sustentável. Então, essas palavras, para mim, norte, sustentabilidade, eu já captei, eu já saquei, eu preciso achar algo, um produto que me dê um norte, alguma coisa legal, que seja sustentável, porque eu enjoo, sabe? Eu enjoo, às vezes estou fazendo uma coisa de saco, isso assim, é a minha personalidade. Isso é muito normal, Fê, porque a maioria das decisões que a gente toma em relação a projetos, carreira, não necessariamente vem dessa exploração profunda de autoconhecimento que o Ikigai traz, mas sim por imposições feitas pela família, pela sociedade, que a gente vai meio que aceitando inconscientemente, quando vê, a gente está iniciando um monte de coisa, passou 15 anos numa carreira como funcionário público sem investir, e a coisa vai aprisionando, mas o Ikigai, como você falou, não é uma coisa que você vai fazer um exercício e já sair com a clareza perfeita, né, de um dia para o outro, porque é uma construção, né, é uma evolução. Exatamente. Então, para que seja um norte sustentável, a gente precisa fazer esse mergulho interno para ir para o externo, externalizar essa essência através de um produto tangível, real, que possa te sustentar, né? Por isso que a sustentável pode passar o seu estilo de vida, que não precisa necessariamente ser um estilo de vida milionário, mas é um estilo de vida que você, com intenção, sabendo que precisa de X mil reais por mês, você pode ir atrás de um projeto, de um produto, de um serviço na internet que te dê liberdade, te dê alinhamento, né, com todos os valores que são importantes para a sua vida e que você consiga seguir em frente, né?